Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening And now, senhores e senhores in Rio de Janeiro, Brasil It's time! Jiu-jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, o pescoço Jiu-jitsu, evolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu-jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, o pescoço Jiu-jitsu, evolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Sou do país do futebol, mas o tatame é minha essência O caráter de um homem é nobre, forjado na truculência Às vezes, não tem demora, quando vi o birim bolou Nem preciso botar pro chão, armiloque voador Sozinho, eu nada sou, com Deus, eu tudo posso Já nem sei trocar socos, pois prefiro quebrar ossos Puxo o gás, chamo a algongo, não é pra parar Na produção de endorfina, cineta, é massacrar Bonde dos cachorro louco, que a sua orelha amassa Atropelo, passa o calo, leva seu braço pra casa Estrangula na prisão, disciplina, fé, honra Coragem, humildade, quem não bate, apaga e sonha Tia Milena é bonita, chega, dá gosto Quando tu pensa que não toca um braço pelo pescoço Quem não bate, apaga, deixa de ser bobo Parou, cumprimenta, volta e começa de novo É jiu-jitsu, revolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço pelo pescoço Jiu-jitsu, revolução Arte Milena é em cachorro, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu-jitsu, revolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço pelo pescoço Jiu-jitsu, revolução Arte Milena é em cachorro, não bateu, se prepara, vai apagar Não para, aqui não tem stop, não adianta correr Que eu te pego no leg lock, é tempo ruim, tempo todo Ainda pode ficar pior, alimento meu sonho A cada gota de suor, pode tentar aprender Procura fazer igual, mas o nosso BJJ é referência mundial Se Jesus é a luz que ilumina nosso chão O que morna é nossa pele, jiu-jitsu, revolução A cada treino, uma fase que eu aprendo uma posição Aos meus amigos de treinos, mais chegados Que irmão, ou se disposição Essa é a caminhada, o que começa no triângulo Termina no homopata, é brasileiro Jiu-jitsu, legado que perdura Já que o golpe tá encaixado Sente a pressão da Kimura, quem não gosta Atura meu corpo, cheio de lesão Fijo que não sinto dor e continuo na pressão Jiu-jitsu, revolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu